Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0024, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0024 está associado à posição da árvore de camis, indicando que a sincronização está muito avançada no banco 2. Este código aponta para um problema potencial com a sincronização ou desempenho da árvore de camis no segundo banco. É normalmente encontrado em veículos com sistemas de distribuição de válvulas variáveis. Sintomas de código P0024 1. Desempenho reduzido do motor 2. Inatividade brusca 3. Diminuição da eficiência de combustível 4. Luz, check-in, observe-se, and sum acesa no painel. Causas do código P0024 1. Atuador de posição da árvore de camis com defeito 2. Problemas com a corrente ou correia de distribuição 3. Problemas com o módulo de controle do motor ASM 4. Sensores de posição da árvore de camis ou virabrequim com defeito Soluções de código P0024 1. Inspecione e substitua o atuador de posição da árvore de comando se estiver com defeito 2. Examine a corrente ou correia de distribuição em busca de problemas e repare conforme necessário 3. Se houver suspeita de problemas no SM, consulte um técnico qualificado para diagnóstico e possível reprogramação ou substituição 4. Teste, se necessário, substitua os sensores de posição do eixo de comando ou do virabrequim com defeito Obrigado por assistir esse vídeo Não esqueça de deixar um like e um comentário Até a próxima!